Fala família MPP, beleza? Chegamos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa aulinha de hoje a gente vai aprender a descomplicar a matemática para o Enem, é isso aí. Aqui você vai aprender que a matemática fica muito mais fácil na prova do Enem. É muito boa tarde, seja muito bem-vindo, beleza? Sou o professor Marlon, sou o professor aqui do matemática para passar para o Enem, é isso mesmo. Então vamos começar a nossa aulinha. Deixa eu jogar na tela aqui e vamos lá, aqui você vai aprender, aqui é de verdade, beleza? Vamos começar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez, beleza? Aqui você vai dominar a matemática de tal forma que vai ficar super descomplicado. Você vai ver comigo. Mas vamos lá, antes da gente começar essa aulinha, eu tenho que te ensinar. Eu preciso te mostrar o que é a tríade do método MPP. Você deve estar se perguntando, professor, o que é isso? É para você que não conhece, eu vou te apresentar agora. Então, o que é a tríade do método MPP que vai fazer a matemática para o Enem ficar descomplicada? É isso aí. Antes de te mostrar, eu só preciso te mostrar esse depoimento. Depoimento que eu gosto muito, do Ruslan Arruda. Ele disse aqui o seguinte para a gente. Boa tarde, MPP. Tirei minha melhor nota no Enem, olha só, em matemática, em 2019. Quantos pontos ele tirou? Está aí, 746 pontos. Em 2020, quero mais. Muito bom, é isso aí. Obrigado, os professores Genato e Marcão, com seus visus. É isso aí, a luz chegou. Aqui a matemática fica descomplicada. Mas isso por quê? O nosso aluno, o Ruslan Arruda, ele utilizou a tríade do método MPP, que eu vou te apresentar agora. Essa é a tríade do método MPP. Deixa eu sair. A gente começa aqui com o método 250. O que é isso, professor? Aqui você vai aprender a interpretar, tá? No método 250, você vai aprender a interpretar. Na técnica R, o segundo pilar, o que significa R? Estudar, revisar e exercitar. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você vai conseguir identificar rapidamente como você vai resolver a questão. Então, aqui você aprende como resolver. E o terceiro pilar, técnica 2080, que é o grande macete, a cereja do bolo. 20% teoria e 80% de exercícios. É isso aí. Na matemática não tem jeito. Você tem que meter a mão, você tem que praticar. Praticar é esse grande diferencial. E eu tenho certeza que você vai chegar aqui, ó, na sua aprovação. Beleza? Com a tríade do método MPP. Aplicando a tríade do método MPP. Cara, você vai tirar. É uma nota muito boa, neném. Acredito eu. Se você escutar a gente e aplicar todo esse método, cara, você pode sim acertar mais de 700. Beleza? Então, vamos começar aí a nossa aulinha. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Beleza? Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Tá aí. Questãozinha muito boa. E aluno da MPP usa método. Primeiro, método é o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 5 e 6, respectivamente, né? Ou seja, já está na ordem. José corresponde a 4. Joaquim é 6 e José, melhor dizendo, Antônio corresponde a 4. Agora sim. Joaquim corresponde a 6 e José corresponde a 6, respectivamente. Continuando com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada um do sócio, de cada um, de cada sócio, melhor dizendo, que Antônio deverá adquirir é, opa, questãozinha muito boa, né? Claramente aqui, ó, já disse pra gente, esse capital é dividido entre os três em partes proporcionais. Então, essa questão aqui, né, ela é de divisão, divisão proporcional, tranquilo? E certamente vai, né, vai necessitar que você entenda também de fração, beleza? Beleza? Tranquilo? Show de bola, professor. Como vou resolver? Técnica R. Cara, você tem que saber o mantra. O mantra é MPP. É o que a gente brinca aqui nas nossas aulinhas no YouTube, né? Se você não sabe, eu vou te apresentar, tá? Fique tranquilo. Beleza? Deixa eu só beber uma água aqui, né, molhar a palavra. E vamos lá, vamos resolver essa questãozinha aí de divisão proporcional, né? E também, né, de fração. Beleza? Simbora. Aqui, professor, eu já sei, né, pro aluno MPP, aluno MPP já sabe qual é o macete, né? Aqui ele não deu um total pra gente. Observe que ele não deu o valor desse capital. Ele não deu o valor do capital. Professor, você vai me perguntar aí, professor, posso considerar o capital como 100? Pode, sem problema nenhum. Então, eu vou considerar aqui o total, né, o total, né, ou o capital é igual a 100. Beleza? Vou chamar de T. É igual a 100. Então, isso aqui está sendo dividido em partes proporcionais para Antônio, que é o A, a Joaquim... Vou colocar o Q, beleza? E José, J, tranquilo? São esses três sócios. Aí, o Joaquim, aqui, ele está com 4. 4Q, professor? Aí vem o mantra MPP. Coloca o K, que vem a solução. Beleza? Então, você vai colocar o K. O que é o K? Cara, alguns chamam de constante de proporcionalidade. Outros chamam de amor da sua vida. É o K que vai te fazer, né, encontrar, né, solucionar essa questão aí. Então, coloca o K que dá certo, cara. Beleza? Beleza, professor. Vamos continuar. Joaquim. Joaquim é 6. E José também é 6. Coloca o K em todo mundo. É isso aí. Beleza, professor? E agora, eu sei, né, fica muito intuitivo, que a soma de geral é igual ao total. Então, se eu somar geral aqui, eu vou igualar 100. É o valor representando o total que eu considerei inicialmente. Então, 4K mais 6K mais 6K mais 6K é igual a 6. 4 mais 6, 10. Mais 6, 16. Então, 16K é igual a 6. O 16 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 100. Dividir 2 por 16. Qual o valor de K, professor? Só você simplificar. Posso? Com certeza. Você pode dividir por 4 em cima. E você pode dividir por 4 embaixo também. Beleza? Se você faz em cima, você faz embaixo. Tranquilo? 100 dividido para 4. Isso aí é 25. Show de bola. E... 16 dividido para 4 é 4. Então, o amor da sua vida é 25 sobre 4. Agora, a gente tem o seguinte. O Antônio, que eu chamei de A, qual é o valor que ele tem nessa sociedade aí? Professor, ele vai ter... O Antônio, ele vai ter 4K. Você encontrou o valor do K, não encontrou? Logo, o Antônio vai ter... 4, que eu multiplico. 25 sobre 4. Beleza? O que vai acontecer aqui, ó? Ó, passa o facão. A gente vai ter que o Antônio tem 25. Tranquilo? Agora... Agora, vou até voltar na questão com você. Vamos continuar. Vamos nessa partezinha aqui, ó. É importante. A gente já fez essa divisão aí. Tranquilo? Agora, vamos pensar aqui comigo, ó. Com a intenção de igualar a participação dos 3 sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros 2 sócios. Aí, ele pergunta. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Beleza. Então, ele quer saber a fração aí que Antônio deve adquirir para que seja dividido igualmente para todos os 3 sócios dessa empresa. Tranquilo? Beleza, professor? Beleza, professor. Eu sei. Volto aqui contigo. Eu sei que o total é 100. E eu sei também que Antônio tem 25 desses 100. Então, olha só. Então, a parte de Joaquim... Opa, deixa eu apagar. Não era essa que eu queria. A parte... Agora sim, hein? A parte de Joaquim e José só pode ser o quê? Porque o Joaquim mais José, eles têm dessa empresa 100 menos 25, que é igual a 75. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, pensando aqui nessa fração agora que ele tem que pegar desses outros sócios para que seja tudo igual. Eu preciso do quê, professor? Ele vai ganhar quanto? Ele vai ganhar quanto em relação à fração do capital? Professor, ele só pode ganhar o que ele tem. Ele já tem 25, na verdade. Melhor dizendo, ele já tem 25. Agora, ele vai ganhar... Ele vai retirar uma parte do capital de Joaquim e José, que eu vou chamar de X. Então, uma parte desse capital, que é de 75, que vai corresponder, que vai ser igual a 1 terço do total. Beleza? Professor, por que 1 terço do total? Porque essa divisão agora vai ser feita de forma igual. Cada um vai ficar com 100 dividido para 3, no caso aqui. Antônio, agora, com essa parte que ele pegou, do Joaquim e José, ele vai ter 100 dividido para 3. O Joaquim também vai ter 100 dividido para 3 e José também vai ter o total dividido para 3. Agora, cada um vai ficar com a mesma quantidade. Tranquilo? Então, ele já tinha 25%. Agora, ele vai pegar uma parte em relação à parte de Joaquim e José. E isso só pode ser igual ao total dividido para 3, 1 terço. Beleza? Porque agora, agora, todos vão ser iguais. Eles vão ser sócios que possuem o mesmo capital. Tranquilo? Show de bola? Essa é a ideia que você tem que ter. Então, resolvendo isso aí, vamos resolver. Resolvendo isso aí, ficou muito fácil agora. Por quê? Olha só para o tio. O 3 está aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Era isso que eu queria fazer. Deixa eu apagar aqui. Esse rabisco que eu fiz. O 3 está ali dificultando um pouco a minha continha. Eu posso pensar em tirar. Como que eu vou tirar esse 3 daí, professor? Se você multiplicar tudo por 3, você concorda? Que vai embora esse 3 ali que está no denominador dessa fração. Melhor dizendo, multiplicar. É x. Eu vou multiplicar e não dividir. Eu vou multiplicar dos dois lados da minha equação por 3. Quando eu multiplicar por 3 aqui, vai cortar. Entendeu? E agora, eu tenho que multiplicar dos dois lados. É isso aí. Então, esse carinha aqui, eu também multiplico por 3. E aqui, eu também multiplico por 3. Beleza? Então, toda vez que você tiver esse esqueminha aqui, você sempre multiplica pelo denominador. Porque você vai encontrar um probleminha mais fácil para resolver. Então, 25 que multiplica com 3, isso é 75. 5 mais... Agora, você tem x que multiplica com 75 e que multiplica com 3. Vou fazer aqui. 75 vezes 3. 75 vezes 3 é 225. E isso também multiplica com x. Beleza? Que é igual a 100 agora. Tranquilo? Olha como está muito mais bonito. Beleza? Tranquilo? Continuando, o que vai acontecer? 75 está positivo, eu vou passar para o outro lado o quê? Negativo. Então, aqui em cima, olha aqui. 2, 2, 5. Multiplica com x, que é igual a 100 menos 75. Beleza? x é igual a quem? Professor, 100 menos 75 é 25. E eu sei que esse 2, 2, 5 estava multiplicando. Ele vem para cá o quê? Ele vai dividindo. Então, 2, 2, 5. Eu posso simplificar, né? Dividir em cima, embaixo por 25. Posso simplificar. Então, quem é o valor de x? Dividindo 25 por 5 é 5. Melhor dizendo, 25 dividido para 25 é 1. Beleza? E 2, 2, 5, 225 dividido para 25. Isso é 9, cara. Se você fazer essa divisão, você vai encontrar um 9. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a fração, cara. Acabou. Está vendo? Uma questão que inicialmente você olha, mas se você aplica o método MPP, você vê que ela fica bem tranquila. Essa é a fração. 1 sobre 9, né? É a parte, né? É a fração que ele vai pegar do capital de Joaquim José. De tal forma que todos vão passar a ter o mesmo capital, né? Na divisão entre esses três sócios. Gabarito, letra C. 1 sobre 9. Questãozinha muito boa do Enem. É isso aí. Beleza? Tranquilo? Aqui é de verdade, cara. Vou te mostrar mais uma questãozinha. Vamos lá, hein? Próxima questão. Vamos que vamos, ó. O bizu que o tio já passou para você é o seguinte. A gente, quando a questão tem um texto maior, o que a gente faz? A gente começa pelo comando da questão. Pelo que a questão está esperando da gente. O que ele quer. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou começar por aqui, ó. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Não tenho muita coisa daí. Mas eu já sei que ele quer descobrir o destino da viagem. Estou olhando essa tabela. A tabela mostra aqui, ó. A questão de países, né? Mostra o símbolo até, ó. Da moeda local. A taxa do câmbio. E o gasto diário. Beleza? Estou olhando. Estou entendendo. Preciso entender mais. Então, volta. Volta. E vamos lá, né? Método dos cinquenta, né? Sublinhar para interpretar. Método dos cinquenta. Sublinhar para interpretar. Tranquilo? Aí, eu vi lá. Entendi mais ou menos o que a questão quer de mim. Vou continuar aqui. Vou fazer uma leitura bem rápida aqui. Então, para fechar esse entendimento. Vamos lá. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto e definiu como teto para o gasto diário um valor de até mil reais. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de cinco países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário real. Opa! Já sei o que eu quero. Olhando aquela tabela lá, eu tenho que encontrar o menor valor. Só que, porém, tem que ser até mil reais e tem que ser também o menor em relação ao custo diário. Em real. Tranquilo? Aí é que fala, né? Só para ler isso aqui também, o quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Beleza. Então, o quadro está aqui. Então, a gente vai fazer essa análise. E olhando para o quadro, olha aqui. São valores quebrados, que tem vírgula decimal. Então, volta aqui. Essa questão só pode ser de números decimais. Tranquilo? Beleza? Técnica R, professor. O que eu vou fazer para resolver? Cara, não tem jeito. Você vai fazer continha, né? Só que a continha é com método, né? Aqui você tem método. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer essas continhas aí. Aqui. Primeiro país é França. E lá é o euro. Está vendo? Já até sublinhei ali. E lá é o euro. E está ali o câmbio e o gasto diário. Tranquilo? Entretanto, o Enem... Eu sempre falo nas aulas aqui, né? O Enem, ele quer descansar, cara. O Enem, ele quer descansar. Geralmente, assim, quando você tem que fazer mais de uma conta, né? Cara, às vezes... Às vezes, não. Às vezes, não. Você... Eu vou corrigir. Você não precisa fazer todas as contas. Tá bom? Porque a gente sabe. A prova da Enem é uma prova grande. Entendeu? Você não pode perder tempo. Entendeu? O tempo é precioso. Então, você tem que fazer... Antes de começar a fazer conta, né? Fazer conta igual um desesperado. Você vai analisar. Beleza? Então, ó. Presta muita atenção. Você tem que analisar. Observe que ele quer um menor valor. Tranquilo? E eu sei também que é até mil reais. Beleza? Dito isso, vou analisar. Olha aqui. O que a gente pode analisar. A gente vai fazer aqui uma estimativa. Eu vou fazer um valor redondado. Só para a gente fazer análise. Depois, a gente vai tirar a prova real. Vai fazer o valor concreto. Aqui é o seguinte, ó. A taxa do câmbio, por exemplo. Eu vou olhar para valores pequenos aqui, ó. 2, 2, 2. Beleza? Vou considerar aqui, ó. Posso até pensar no 3 também. Não tem problema. Mas, ó. 3,14. Você vai ter que multiplicar essa taxa pelo gasto diário. E vai analisar, né? Se esse valor é superior a mil. Entendeu? Beleza? Ou se ele é inferior a mil. E se ele for inferior a mil, você busca o menor deles. Essa é a questão. Aqui é o seguinte. Se você multiplicar... Eu vou arredondar para 3 para que você entenda. Tá bom? Se você multiplicar 3, né? E arredonda 315 para 3 também, tá? 3 vezes 300. Você vai encontrar 900, né? Na verdade, 900 é alguma coisa. Porque são valores, né? Quebrados ali. 900 é alguma coisa. Não vai te dar 900 exato. Vai te dar 900... Eu tô arredondando, né? Vai te dar 900 e alguma coisa. Beleza? Guarda isso no coração. Aqui você tem mais ou menos 900. Beleza, professor. Mas você sabe que é mais que 900. É 900 e alguma coisa. Tranquilo, ó. Aproximadamente. 900. Só que para mais. Tranquilo? Vamos lá. Estados Unidos. Perdão. Estados Unidos. Aí fala. Te mostra o símbolo do dólar. Tá aí, né? Estados Unidos. Te mostra o símbolo do dólar. Te diz aí, ó. Que o câmbio... 2,78. Cara, aqui eu vou... Eu vou jogar para cima. Bum. Fiquei para cima. Vou pensar em 3. Tá? Aqui a gente só está fazendo uma análise, tá bom? E aqui, ó. O gasto diário. 3,390. Eu vou jogar para 4, cara. Posso fazer, né? Posso. Porque isso aqui... Isso aqui é só uma análise que a gente está fazendo. Então, se você multiplicar 3 por 400. Cara, você vai encontrar 1.200. Tá, beleza? Só que aqui a gente jogou para mais. Então, na verdade, isso aqui a gente vai ter mais ou menos 1.200. Só que é para menos. Tranquilo? Se você pensar na Áustria... Se você pensar na Áustria... Você vai ter o dólar australiano. Beleza? O câmbio de 2,14. E o gasto diário é isso aí, ó. De 400. Cara, agora o 2,14 é mais perto do 2. Então, eu vou arredondar para 2. E vou multiplicar por 400. 400 está inteirão. Está bonitão. Está bonitão. Então, isso aqui é mais ou menos o quê? Mais ou menos 800. Beleza? Só que aqui é para mais também, tá? Aqui é para mais. Porque eu joguei para menos aqui o 2. Beleza? É um pouquinho a mais que 800. Está vendo? Então, volta aqui. Vamos para o Canadá agora. Não acabou, não. A análise é bem rápida, tá? Você vai ver que a gente já está acabando. Ó. Agora, 2,10 centavos. E eu vou multiplicar com 410. Cara, eu vou arredondar também para 2. E vou arredondar ali para 400. Então, você vai ter... Você vai ter aqui também aproximadamente 800 e para mais. Beleza? E o Reino Unido para finalizar. Está vendo? Análise bem simples, né? Para finalizar, 4,24 e 290. Cara, eu vou arredondar para 300 e 290. E vou arredondar, vou arredondar para 4. Menor dizendo, não, 4 sim. Vou arredondar para 4. 4,24. Então, se você faz esse arredondamento e multiplica 4 por 300, você vai ter 1.200. Então, você vai ter aqui aproximadamente 1.200. Beleza? A gente tem os valores aproximados aí. Observe que só pela minha breve análise, cara, O que a gente encontra aí? A gente encontra valores que a gente não precisa nem fazer a conta. Que a gente já pode descartar. Não vou perder meu tempo. Eu não vou perder meu tempo fazendo essa conta. Por exemplo, aqui. Esse é o caso. Passou de 1.000. Lembra que ele quer valores abaixo de 1.000. Até 1.000 reais. Aqui passou de 1.000. Beleza? E esse cara aqui eu também não vou nem pensar por quê. Cara, porque entre os menores, melhor dizendo, entre os que estão abaixo de 1.000, ele é o maior. Concorda comigo? Então, o que eu vou tirar a prova real aqui para ver qual é o menor, é a Austrália e o Canadá. Um desses aí vai ser realmente o lugar para onde eles vão viajar. Porque está entre o requisito, abaixo de 1.000 e tem que ser um menor valor. Beleza? Então, agora eu vou analisar. Cara, está vendo? Com essa breve análise você ganha um tempo. Você vai ganhar um tempo enorme na sua prova. Beleza? Então, a Austrália, vou chamar de A. Vamos fazer essa continha aí, da Austrália. Tranquilo? Austrália está aqui. 2,14. Que multiplica com quem? 400. Pô, aqui fica muito bonito. Por quê? O zero é vírgula? Se detestam. Então, são dois zeros e duas casas atrás da vírgula. Esses dois zeros têm o poder de jogar para frente da vírgula duas vezes, duas casas. Então, o que vai acontecer aqui? Na verdade, a gente vai ter dois, um, quatro. Duas casas para frente da vírgula que multiplica com quatro. Beleza? Tranquilo, professor. Método quebra multiplicação. A gente sempre vai quebrar o número. Vou quebrar quem? Está aqui. O quatro que multiplica. Vou quebrar o 214. 202 mais 14. Concorda que 214 é a mesma coisa que 200 mais 14? É bem didático, né? Agora você vai distribuir. Aqui, quatro que multiplica com 200. Multiplica somente os números significativos. O quatro e o dois. Quatro vezes dois é oito. E acrescenta esses dois zeros. Tranquilo? Mais quatro que multiplica com 14. Quatro vezes quatro, dezesseis. Sobe um, abaixa o seis. E agora quatro vezes um, quatro, mais um, cinquenta e seis. Está aí. Então, vai gastar, né? Vai ter esse gasto diário na Austrália de oitocentos e cinquenta e seis, né? Convertido para o real. Beleza? Tranquilo? Agora, a gente vai fazer, né? Análise para o Canadá. Pensando no Canadá, a gente tem, ó. Vou chamar de C, Canadá. Beleza? O Canadá, a gente vai ter, está aqui, ó. 2,1. Professor, 2,1 aí está 2,10. Cara, você tem que lembrar, né? Da propriedade lá que a gente vê com os decimais. O zero, né? O zero à direita, eu posso tanto considerá-lo como desconsiderá-lo. Tranquilo? Depois da vírgula, zero à direita, eu posso tanto considerar como desconsiderar. Tá bom? 2,1 equivale a 2,10. Entendeu? Tranquilo? Beleza? Então, ó. Vou pensar no 2,1 para facilitar a minha vida. Beleza? E isso multiplica com quem? Multiplica com... Está aqui, ó. 410. 410. Agora, mesmo esquema. O zero à vírgula se detesta. Não tem zero. Tem uma casa atrás da vírgula. Tem um zero e uma casa atrás da vírgula. Esse um zero vai jogar essa uma casa que está atrás da vírgula para frente. Jogou para frente? Então, você vai ter o mesmo que 21. Multiplica com 4. Cara, e você com 41, na verdade? Já ia engolir o 1. Você já sabe. Já sabe. Vou quebrar o número. Então, ó. 21 que multiplica com quem? 21 que multiplica com 40. Mais 1. Tranquilo? Ó. Deixa eu ver. 21. 21 vezes 4. Isso aí, ó. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. E acrescenta esse zero no final. Mais 21 que multiplica com 1 é o próprio 21, né? Fazendo essa continha aí. Zero mais 1 é 1. 4 mais 2 é 6. E o 8. 861, né? Reais. Beleza? Observe que aqui no Canadá, ele vai gastar mais. Ele vai gastar mais. Tranquilo? E aqui, na Austrália, ele vai gastar menos. Qual o objetivo? Ser inferior a 1.000. Os dois são. Vai gastar menos. Menos. Beleza? Tranquilo? Ser inferior a 1.000. O objetivo é ser inferior a 1.000. E dos que são inferiores a 1.000, eu ainda quero o mais barato. Então, só pode ser Austrália, gabarito, letra A. Tranquilo? Questãozinha, né? Muito boa aí, né? Na provinha do Enem. Você tem que estar em dia. Você tem que estar em dia, cara, com matemática básica. Beleza? Para a prova do Enem, não tem jeito. Você tem que saber matemática básica, cara. É o básico. Beleza? Tranquilo? E você viu. É o método aplicado aqui, cara. Aqui é de verdade, né? Beleza, família. Vamos, então, agora. Mais uma questãozinha aqui para a gente resolver. Vamos lá, hein? Professor, tem muito texto. Eu posso começar pelo final? Pode? Com certeza. Tá bom? Então, aqui, observe. Pergunta aqui para a gente. A quantia a ser desembolsada pelo rapaz em real será? Aí está aí essa tabela para a gente. A gente já consegue observar que tem uma loja, né? Na verdade, são três lojas. Loja A, loja B, loja C. Fala aqui, ó. O valor oferecido pelo carro usado. Eu já sei que tem um carro... Perdão. Eu já sei que tem um carro usado que vai ser dado de entrada. O valor do carro novo. E o percentual em juros. Tranquilo? E observe que os juros, né? Está tudo no ano. Tudo em relação ao ano. Tranquilo? Beleza. Já vi essa tabela, entendi. Mas agora, só para colocar... Já entendi quase tudo, cara. Só olhando essa tabela. Para colocar o ponto no I, eu vou voltar ali e ler a questãozinha bem rápido para a gente entender perfeitamente. Beleza. Você já sabe o método dos 50, né? Sublinhar para interpretar. Vem comigo, ó. Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizar como parte do pagamento na compra de um carro novo, né? Você já até entendeu isso. Ele sabe que mesmo assim terá que financiar parte do valor da compra. Pô, beleza. Tranquilo? Já tinha também até entendido isso. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em três lojas diferentes. Em cada uma é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado. No caso de a compra ser feita na própria loja. Nas três lojas são cobrados juros simples. Olha, informação importante sobre o valor a ser financiado. E a duração do financiamento é de um ano. Opa, outra informação importante. O rapaz escolherá a loja em que o total, em real, a ser desembolsado será menor. Opa, então ele quer o menor. Ele quer desembolsar o menor valor possível. Beleza? Eu vi também questãozinha de juros simples. E também sei que o tempo desse financiamento é de um ano. Pelo método de 50 eu já entendi. Questão de juros simples. Técnica R. O que eu vou fazer para resolver? Você tem que saber a fórmula. Fórmulazinha de juros simples. Tranquilo? Vou até escrever para você aqui. J City sobre 100. A gente brinca aqui para que você memorize com facilidade. Jesus Cristo no início do tempo sobre 100 fiéis. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá ver qual é a melhor opção. Aqui não tem jeito. Aqui a gente vai ter que fazer em relação a essas três lojas. Vamos começar pela loja A. Na loja A, só que a gente já entendeu. Ele vai dar o carro antigo dele, o carro usado de entrada. E vai financiar o restante. Porque aqui, por exemplo, essa loja A valeu o carro dele 13.500. E o valor do carro que ele quer é 28.500. Ou seja, ele vai financiar o quê? Eu sei. O valor financiado, o valor que ele vai precisar financiar vai ser 28.500 menos 13.500. Isso aí vai dar 15.000. E o capital, ou seja, capital é igual a 15.000. Beleza? Ah, tranquilo. E o tempo do financiamento é de um ano. Tranquilo? E a formulazinha você já sabe. J City sobre 100. Então, os juros aqui, nessa brincadeira, vai ser o seguinte. Vai ser o capital, que é 15.000. Que multiplica com a taxa, olha pra cá. A taxa é 18. Um 18, ó. Pelo tempo de um ano. Dividido por 100. Dois zeros aqui embaixo. Dois zeros em cima. Corta, corta. Então, isso aqui, ó. Multiplica com, ó. 15 por 18. E depois, só acrescentar esse zero que ficou, cara. Muito tranquilo, né? A gente multiplica os números significativos. Isso. 15 por 18. É 270. Com esse zero que ficou, que eu não cortei. Tá aí. 2.700 de juros, que ele vai pagar na loja A. Beleza, professor. Mas, pede o seguinte. Pede, né? O valor, né? A ser desembolsado. O que é isso, professor? É o montante, filho. É o que ele vai pagar. Na verdade, ele vai pagar o capital, mais os juros. Vai ser todo o valor que ele vai desembolsar ali, né? Na loja A. Pra adquirir esse carro. Então, quem é o montante? Capital. É o valor de 15.000. É o valor financiado. 15.000. Mais esse jurosinho aí, pô. 2.700. Tranquilo? Beleza? Então, fazendo essa continha de padaria. A gente vai ter 17.700. Beleza? Esse vai ser o valor desembolsado por ele, né? Ele vai ter que tirar do bolso pra pagar 17.700 reais na loja A. Tranquilo? Beleza? Então, a gente vai fazer a análise agora da loja B. Vem comigo. Vamos continuar aqui desse lado. Beleza, professor? Na loja B, a gente tem o seguinte. A entrada, né? O valor que a loja B analisou o carro dele, o carro antigo, de 13.000 reais. Então, basicamente, a entrada dele é 13.000 reais. E o carro dele, que ele quer na loja B, é de 27.000. O valor financiado vai ser, olha aqui, na loja B, o valor do carro é 27.000. E ele deu lá 13.000 de entrada, né? O valor avaliado pelo seu carro. Tranquilo? Fazendo essa continha, 27.000 menos 13.000 é 14.000. Beleza. Então, você já sabe que o capital, o valor financiado, é de 14.000 reais. E o tempo também é o mesmo, de um ano. É isso aí. O tempo é de um ano. E os juros? Os juros é o mesmo. J-City sobre 100. Então, 14.000, a fórmula é a mesma. Que multiplica com, agora, a taxa da loja B, o percentual. Que é 20. E que multiplica, agora, com o tempo de um ano, dividido por 100. Mesmo esquema, cara. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Tranquilo? Agora, multiplico os números significativos. 14 e 2. 14 vezes 2 é 28. E esse zero aqui que sobrou. E esse, vou acrescentar aqui, dois zeros. Tranquilo? Então, aqui vai pagar uns juros de 2.800 reais. E o montante, o capital, o valor financiado, mais os juros. Vamos fazer. 14.000 mais 2.800. Essa brincadeirinha vai dar. 16.800. Então, aqui, ele vai ter que desembolsar esse valor aí, cara. Para pagar o seu carro na loja B, caso ele compre lá. Vamos lá. Está acabando, hein? Agora, a gente vai analisar na loja C. Já entendi, professor. Ele vai financiar esse valor aqui, 26.500. O valor do carro é 26.500. E o carro antigo foi avaliado em 12.000. Então, menos 12.000. Beleza? Fazendo essa continha, 26.500 menos 12.000 é 14.500. 14.500. O capital aqui, então, 14.500. E a taxa? A taxa é 19. Beleza. O tempo é o mesmo. Um ano. É 19% ao ano. É a taxa. Beleza. Os juros. Quem é, então? É o capital de 14.500. Multiplicado com a taxa, que é 19% ao ano. Multiplicado com o tempo de um ano. Dividido por 100. 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Olha que bonito. Cortei. Então, você vai ter 145, que multiplica com 19. Então, isso aí vai dar 145, que multiplica com 19. Isso aí vai dar para a gente 2.755. É o juros do financiamento na loja C. E o montante, o valor desembolsado por ele. Está aí, olha. É o capital de 14.000. Capital de 14.500. Mais 2.755. Então, isso aí vai dar para a gente 17.255. Acabou. Aí, a gente tem que ver quem é o menor. Porque é isso que ele procura. Ele quer economizar. Aqui é 17.700. Aqui é 17.255. E aqui é 16.800. Cara, o menor deles, o menor deles, é letra B. Letra B, ó. Última forma. É a loja B. É a loja B. Então, a loja B. E o valor, a quantia sendo desbolsada pelo rapaz em real, será? Será isso aí. É 16.800. Onde encontra isso? Na letra C. Gabarito, então. Letra C. Tranquilo? Questãozinha aí. Muito boa, cara. De juros simples. Na provinha do Enem. Beleza? Vamos lá. Gostou, né? Método aqui. Você está aprendendo vários métodos que vão te auxiliar no Enem, né? Você está vendo que aqui é de verdade. Beleza? E para você que quer continuar aprendendo métodos iguais a esse. A gente está aqui, ó. Com o intensivão do Enem 2023. É isso aí. Para você que quer continuar aprendendo. Beleza? A gente ainda vai continuar. Tem mais questõezinhas nessa aula, tá bom? Mas eu vou separar esse momento aqui para você que quer continuar aprendendo. Que quer aprender, né? Mais métodos iguais a esse. No intensivão, você vai ter acesso ao módulo de matemática básica, tá? Módulo de proporções, funções, equações e inequações. Estatística, né? Progresso aritmética e progresso geométrica. Princípios de contagem, né? Ou análise combinatória. Módulo de probabilidade, de geometria. Tabelas e gráficos. Matemática financeira. E você ainda tem o suporte, cara. Suporte tirar dúvidas ao aluno. Fiquei com alguma dúvida na aula, cara. Fiquei com alguma dúvida em questão. Cara, você não está sozinho. Aí você pode falar com a gente pelo suporte tirar dúvidas ao aluno, beleza? Professor, eu estou interessado. Eu quero o intensivão Enem 2023. Beleza? Eu quero o intensivão. Cara, está muito barato, tá bom? O intensivão, se você fosse somar todos os valores que estão aqui, todos os valores que estão aí, você ia chegar aqui, 1.706, tá bom? Mas não se preocupe, porque hoje a gente está com uma promoção, tá? Então é isso aí. Não vai sair por 1.706 reais. Vai sair 12 vezes de 20 reais e 7 centavos. Professor, muito barato. É isso aí, muito barato, cara. Isso aí é menos que um hambúrguer no final de semana. Isso é menos que um hambúrguer no final de semana, não é verdade? Eu sei que você gasta mais no final de semana. Então, cara, invista em você. Você não vai se arrepender. Professor, eu quero pagar a vista, não quero parcelar. Posso? Opa, volta aqui. Posso? Pode pagar a vista. A vista vai sair. A vista vai sair. R$199,90. Então, eu quero pagar a vista, você vai pagar R$199,90, né? Você vai ter mais desconto ainda. Beleza? Valor muito barato, cara. Invista em você. Educação, cara. Investir na educação, você nunca vai se arrepender. Pode ter certeza disso. Beleza? Então, ó. Dei um recado. Recado dado. Recado dado. Vamos continuar, né? Com mais questõezinhas aqui. Para você aprender um pouco mais desse método. É o método MPP. Beleza? Você já sabe, né? Método 250, né? Sublinhar para interpretar. Método 250. Vamos lá, hein? O instrumento. Ah, já sei. Você já me corrigiu aí. Eu já ouvi você falando comigo. Professor, vamos começar pelo comando? É isso aí. Estou gostando de ver. Você está aprendendo, hein? Ó. Vamos lá. Pelo final, cara. Vamos ver o que a questão quer de mim. Vamos ver isso aí. Ó. Considere 1,7 Como o valor aproximado para a raiz de 3, nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é, opa, não entendi muita coisa, né? A gente precisa realmente ter mais informações. Então, volta aqui e vamos continuar lendo. Tá joia? Aqui fala o seguinte, ó. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma racha, conforme ilustra a figura 1. Então, tá aí. É esse instrumentozinho aí, de percussão. Beleza. Continuando. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo equilátero muito importante. Triângulo equilátero, professor, é aquele triângulo que tem todos os lados iguais de altura H, conforme ilustra a figura 2. Está aí, H, e olhando a figura, eu sei que essa altura é 8 centímetros. Beleza? Após esse processo, cada pedaço, perdão, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Então, a gente tem o triângulo equilátero e a gente precisa encontrar o quê? O perímetro. Beleza? A questão de altura e a gente precisa encontrar o perímetro do triângulo equilátero. Tranquilo? Então, a questãozinha é muito boa do Enem. Vamos lá. Então, método dos 50. A gente viu que é uma questãozinha de triângulo. Só que não triângulo qualquer. É o triângulo equilátero. Beleza? Tranquilo? Técnica R, o que você vai fazer? Cara, você tem que saber. Tem a fórmulinha. A fórmulinha. Por que a fórmulazinha? A fórmula da altura, pô. Você tem que saber a altura do triângulo equilátero. Aí você vai falar, meu Deus, professor, eu não sei. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ó, não se preocupa, tá? Porque o triângulo equilátero, ele é muito... É muito simples de você entender essa fórmula também. Eu acho que vale a pena explicar para você em dois segundos aqui como é que é essa fórmula. Você já sabe que todos os lados são iguais. Beleza? Todos os lados são iguais. Aqui é L. A altura, se você não sabe, anota aí. Ela sempre faz de 90 ângulos com a base, mas não é essa informação somente. No triângulo equilátero, a altura aqui, quando traçada, divide esse triângulo em dois lados iguais. Então, aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2. Beleza? Puxa esse triângulo aqui. Vamos puxar esse triângulo para o canto. Vou desenhar aqui. Aqui, 90 graus, que é a medida de L. Aqui é a medida L sobre 2. E aqui é a nossa altura, que é igual a 8. Vou chamar de H, tá bom? Depois a gente pode substituir por 8, obviamente. Aqui é o seguinte. Cara, Pitágoras. A gente vai aplicar Pitágoras. Você sabe que 90 sempre olha para a hipotenusa. Então, a hipotenusa é L. Então, tem aqui L ao quadrado. É igual a quem? H ao quadrado. Mais L sobre 2 ao quadrado. O quadrado vai aqui em cima e vai ali embaixo. Então, L ao quadrado é igual a quem? H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. O objetivo é encontrar a altura. Então, isso aqui vai para o outro lado subtraindo. L ao quadrado sobre 4 vai subtraindo. Então, H ao quadrado é igual a quem? L que ficou do outro lado, menos L ao quadrado sobre 4. Professor, eu já sei. E a gente vive brincando aqui, que eu chamo de método Skol. Vai subir redondo, sobe redondo. O Chico vai continuar desse lado aqui. Subindo redondo, sobe multiplicando e faz essa operação aqui. No caso, é menos. Então, H ao quadrado é igual a 4L ao quadrado, porque subiu multiplicando, menos L ao quadrado. E mantém o denominador, que é 4. Beleza? Aqui vai ser o quê? Professor, já sei. L ao quadrado menos L ao quadrado, que é 1L ao quadrado. 1 vezes L ao quadrado, 1L ao quadrado. Então, essa brincadeira vai ser que H ao quadrado é igual a 4 menos 1 é 3. Então, 3L ao quadrado sobre 4. Aqui, vai passar em forma de raiz quadrada. Então, H, quem é? Raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Tranquilo, tranquilo? Professor, já sei. Eu lembro das aulinhas de matemática básica. Eu sei que eu posso fragmentar. Essa raiz vai em cima e essa raiz vai embaixo. É isso aí. Então, raiz de 4 aqui. E aqui fica 3L ao quadrado. Como L está elevado ao quadrado, corta, corta, ele sai multiplicando. Então, a gente sabe que H é igual a L, que multiplica quem? O 3 ficou dentro da raiz. O 3 ficou dentro da raiz. E o L está elevado ao quadrado, ele saiu. Dividido por raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, aqui é 2. Então, H, a altura do meu triângulo equilátero, é esse carinha aí. É esse carinha aí. Tranquilo, tranquilo? Professor, e a formulazinha da área? Base vezes altura dividido por 2. Se você pegar o L, que é a base, multiplicar pela altura, que é L raiz de 3 sobre 2, e dividir por 2, você vai chegar na formulazinha, aquela famosa formulazinha do triângulo equilátero, da área do triângulo equilátero. Mas esse assunto aqui te pede conhecimento da altura. Então, continuando, vem a altura. Você pode fazer de dever de casa, né? Se você multiplicar essa altura pela base que é L e dividir por 2, você vai chegar na formulazinha da área. Tranquilo? A área do triângulo equilátero. Tranquilo, tranquilo? Mas volta aqui para a nossa questão, para você não perder o foco. A altura, L raiz de 3 dividido por 2. Beleza, isso é igual a 8. É isso aí. Vamos aqui. Deixa eu ver se tem mais um espaçozinho aqui para a gente. Tem, né? Então, L raiz de 3, L raiz de 3, dividido por 2. Show de bola? Deixa eu ver se está tudo certinho. É isso aí. E é igual a 8. Está aqui, é igual a 8. Vamos substituir. Isso aqui é igual a 8. Beleza? O que a gente vai ter aqui? O 2, ele passa, está dividindo, ele passa multiplicando. Então, a gente tem aqui 8 vezes 2 é igual a L raiz de 3. Beleza? 8 vezes 2 é 16. Então, 16, que é igual a L, que multiplica com raiz de 3. Raiz de 3 está multiplicando, vai dividindo. Então, L só pode ser quem? Professor, 16 dividido por raiz de 3. Mas eu lembro das olhinhas lá, professor. A gente tem que fazer... O que a gente tem que fazer? Raiz de 3 no denominador? Não pode, né? Não é interessante. Então, a gente multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Beleza? O que a gente vai ter aqui? Isso é igual a 16 de raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, né? É o próprio 3. Beleza? Então, esse é o valor de L do lado. Tranquilo? Beleza? Esse é o valor de L. Show de bola? Então, o que vai acontecer aqui? Ele pede para a gente substituir. Olha só. Raiz de 3 por 1,7. Substituindo por 1,7, a gente vai encontrar aqui L igual a quem? 16 vezes 1,7, dividido por 3. Essa brincadeira aí vai dar. Você já aprendeu, né? Eu posso multiplicar 16 por 17. Inicialmente, eu dei isso e considero a vírgula, tá bom? Mas, muito cuidado. É só inicialmente. Então, 16 vezes 17. Isso aqui vai dar 2,7,2. E depois, eu vou fazer o quê? Se no início da minha multiplicação tinha uma casa atrás da vírgula, no final vai ter quantas casas atrás da vírgula? Fala para mim. Ah, professor, vai ter uma. É isso aí, cara. Então, uma casa atrás da vírgula. E isso dividido para 3. Tranquilo? Aí, cara, olha o que diz aqui para a gente, né? É aproximado, beleza? Então, você não vai ficar perdendo muito tempo aqui, né? Para valores exatos, né? Você pode aproximar, né? Se eu considerar aqui 27 dividido para 3, isso é igual a 9. Então, um lado, né? É mais ou menos 9 vírgula alguma coisa, tá? Mas, muito cuidado, cara. Muito cuidado. Se você for agoniado, né? O aluno agoniado já marca a letra A. Ah, estou vendo ali, 9. Marquei. Cara, você vai se machucar. Por quê? Porque pede o perímetro, cara. Na verdade, né? O perímetro. A medida do comprimento da barra, né? Essa barra aqui é representada pelo perímetro do triângulo. Lembra disso? Aqui, ó, igual ao perímetro do triângulo equilátero. Beleza? Então, a gente precisa encontrar o perímetro. Professor, o que é perímetro, professor? Perímetro é a soma de todos os lados. São 3 lados. Então, o perímetro que eu estou chamando de P vai ser 3 vezes L, né? 3 vezes L. É a mesma coisa que L mais L mais L, né? 3 vezes. Então, 3 vezes L. E o L é 9 vírgula alguma coisa. Então, isso aí vai ser 3 vezes 9. 27 vírgula alguma coisa. Então, o perímetro é esse carinha aí. Tranquilo? Agora sim. A gente pode marcar, ó. 27 vírgula alguma coisa. Letra D. Beleza? Tranquilo? Questãozinha aí muito boa. Deixa eu molhar a palavra. Perdão. Beleza? Questão muito boa aí. De geometria plana, né? Triângulo equilátero. Na provinha do Enem. Próxima questãozinha na tela. Vamos lá, hein? Ó. Você já sabe. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Professor? Pô, já sei, né? Não perco esse costume. Vou começar pelo comando. Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, A empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto, com altura 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetros igual a... Opa! Então, tem o seguinte, já tem um volume e vai ser reduzido 19% desse volume. Beleza? E com isso, a gente vai ter um outro raio. E eu quero encontrar esse raio. É isso aí. Cara, e falou volume, né? A gente já sabe. Questãozinha. De geometria espacial, né? O volume do cone. Beleza? Só para... Perdão. Só para... Só para ficar bonito, né? Colocar o pingo no i, a gente vai ler aqui rapidamente o início da questão. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com medidas do diâmetro da base e alturas iguais a 8 e 10, respectivamente, como apresenta a figura. Beleza. Aí, a gente sabe que tem um volume, né? E inicialmente a gente tem um volume e depois vai ser reduzido, né? Vai ficar 19% menor. Tranquilo? E ficando 19% menor, a gente precisa encontrar o valor desse raio. Beleza? Aqui, ó, é o diâmetro, né? É medida aqui, ó. De ponta a ponta aqui, ó. E o diâmetro, você sabe, que te dá o raio, né? Por quê? O diâmetro, ele é duas vezes o raio. Ou seja, se você quer o raio, pega o diâmetro e divide para 2. Então, o raio, né? Daqui até aqui, né? Da metade até a ponta. É 4. Beleza? Então, esse é o valor de raio. Eu vou chamar de Rzão, porque ele é o maior raio, né? Inicialmente, a gente tem um volume maior, né? Que depois vai ser reduzido. Então, por isso, o raio é Rzão. Beleza? Que é igual a 4. Tranquilo? O volume desse cone, inicialmente, quando o raio era 4, qual que é? Professor, eu já sei. Vamos lá. Pelo método de 50, só vou voltar aqui para fechar tudo e ficar bonitinho. Método de 50, a gente viu que é uma questão de volume, né? De geometria espacial, que vai te pedir o volume do cone. Não é isso, né? Geometria espacial. Pela técnica R, cara, não tem jeito. Você tem que saber a fórmula. A fórmula do volume. Beleza? Professor, eu já sei. A fórmula do volume é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Só que tem um porém. Cara, fez biquinho, divide para 3. Fez biquinho, divide para 3. Professor, não fez biquinho, não divide para 3. Aí a fórmula vai ser a área da base vezes a altura. Mas fez biquinho, muito importante, você não pode esquecer. Divide para 3. Beleza? Então, cone tem biquinho, eu vou dividir para 3. Show de bola. Aí é o seguinte, cara. Preste muita atenção. Qual é o bizu aqui? O bizu é o seguinte. Ó. O volume inicial, quem é? O volume inicial, vou deixar a visão mesmo. É esse carinha aqui, ó. O volume inicial é a área da base. Professor, a área da base, me ajuda aí. A base, eu estou vendo que é um círculo. É isso aí. Então, a área do círculo, eu lembro lá, que é πr². Eu vou deixar o r ali para você não se confundir. A gente está pensando agora no volume inicial, que é um volume maior. Por isso, eu vou chamar de r. πr². Beleza? Eu sei que o r é 4. Logo, o volume vai ser o quê? 4². Então, fica π... Eu já repeti o r ali. π, como o r é 4, multiplicado por 4². 4² é 16. Então, 16π. Tranquilo? Essa é a área da base. Então, essa é a área da base. 16π. Beleza? Tranquilo. Vamos aqui, com calma. 16π é a área da base. Multiplicado pela minha altura. A altura está aqui. É 10. E eu ainda vou dividir por 3. Porque faz biquinho. Beleza? Então, está aí. Esse é o volume inicial. Eu não vou nem ficar fazendo conta ainda. Eu vou nem ficar fazendo conta, que eu vou perder tempo. Por quê? Por quê? Olha só. Vem aqui contigo. Né? Esse tipo de chocolate, com volume, vai ter uma redução de 19%. Ou seja, se vai reduzir 19%, em relação a esse volume inicial, a gente vai ter o quê? Inicialmente, tem 100%. Se você subtrair 19%, fazer uma redução, você vai ter quantos por cento em relação a esse volume inicial? Professor, muito simples. 81% de V, né? Beleza? Então, tá aí. Se eu reduzir 19%, eu estou pensando em 81% desse volume inicial. Tranquilo? Então, 81% é muito simples, né? Você, quando você tem 81%, é o mesmo que você ter 81 sobre 100, né? Quando você tira a porcentagem, você divide para 100. Beleza? Beleza, professor. Mas isso de quem? Em relação a quem? Ao volume inicial, né? E a gente até brinca nas aulinhas. D, V, né? D da dor multiplicou. Então, você multiplica por esse volume inicial. Esse volume inicial é quem? É esse cara aqui, ó. Cara, deixa eu até pegar outra caneta. Calma aí. Deixa eu colocar aqui um chunk, ó. Ó. O volume inicial é esse cara aí, ó. Então, ó. 16π vezes 10 sobre 3. Olha que bonito, né? Isso vai ter que ser igual, né? O novo volume, né? O novo volume, né? Que vai ter aquele novo raio. Que eu vou chamar de Rzinho agora. Aqui, deixa eu até anotar aqui, ó. Ele fala para a gente, né? Que vai ter um raio, né? Da base. E esse raio aqui, cara, eu batizei ele carinhosamente de Rzinho. A gente precisa encontrar esse novo raio aí, né? O Rzinho, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Beleza? Então, professor. Pela fórmulazinha do volume, a área da base é πr². Agora é Rzinho, né? Agora é Rzinho. Então, a área da base é πr². Que multiplica pela altura. A altura quem é? A altura é a mesma. A altura é a mesma. O volume que foi reduzido. Tranquilo? Dividido para 3 também. Fez biquinho, divide para 3, né? Ainda continua tendo pico. Então, você ainda vai continuar dividindo para 3. Beleza? Agora, porque eu fiz assim? Olha que bonito. Olha que bonito. Você não vai acreditar. Por quê? Está multiplicando. Tudo está multiplicando. Olha que lindo. Se tem aqui nos dois lados, você pode cortar. Tá bom? Então, passa o facão. Passa o facão. Passei o facão no 10 e no 3. E no π também. π de um lado e π do outro. Vai embora. Ah, meu Deus. Por que isso? Porque se você fosse passar esse π, por exemplo, que está aqui para o outro lado. Ele ia dividindo. Você ia ter π dividido para π. Passa o facão, filho. Beleza? Fechou. Então, quem é o R²? Então, só sobrou esse aqui. R² é igual a esse carinha aqui. Só sobrou esse aí. Então, vamos lá. R² é igual a quem? É igual a 81 que multiplica com 16. E isso tudo dividido para 100. Olha que bonito. Eu vou passar aqui. Vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, raiz quadrada. Aqui a gente vai aplicar as propriedades. Você está em dia com matemática básica. Beleza? Eu já vou colocando aqui no esquema. Porque você já sabe. Se eu coloco uma raiz grandona ali, eu posso fragmentar. Posso colocar raiz de 81. E raiz de 100. Eu fragmentei essa raiz. Posso? Posso. A propriedade me permite. E como aqui também ainda está multiplicando, você sabe que na multiplicação você também pode fragmentar. Então, você vai ficar aí com raiz de 16. Tranquilo? Beleza? E isso é igual a quem? Professor, eu já sei. Raiz de 81 é 9. É 9 ao quadrado. É 81. Então, você vai ficar com 9. Que multiplica quem? Raiz de 16. Raiz de 16 eu já sei. Professor, é 4. Porque 4 ao quadrado é 16. Dividido por quem? Professor, raiz de 100 eu já sei. Porque 10 ao quadrado é 100. Acabou. Então, esse é o Rzinho. O Rzinho quem é, filho? 10 que multiplica com 4. Que é 36. Dividido por 10. Dividir por 10 é voltar uma casa para trás da vírgula. Então, fica 3,6. Tranquilo? Então, esse é o nosso Rzinho. Beleza? A questãozinha aí é muito boa de volume. E o seu gabarito é a letra C. 3,6. Professor, eu tenho 0. Você sabe. Você sabe. O tio falou nessa aula também. Que você pode acrescentar 0 no decimal à direita da vírgula. Ou retirar. Beleza? A propriedade me garante. Show de bola? Beleza? Então, gabarito. Letra C. É isso aí. E essa foi a nossa última questãozinha aqui. Nossa última questão. Deixa eu até voltar para olhar para você. Fiquei tanto tempo fora. Voltei. É isso aí. Nossa última questãozinha aí do Enem. Mas não se preocupe, cara. Vai ter mais aula. Beleza? Professor, eu quero saber, né? Eu quero ficar em dia com tudo, cara. Segue a gente no Instagram. Segue a gente lá no Instagram. Volta aqui. E eu vou te pedir, cara. Segue o seu professor também, cara. Seu professor precisa de seguidores. Olha. Marlon. Tracinho aqui embaixo. Gomes. Outro tracinho. 41. Beleza? Cara, segue lá. Matemática para passar. Deixa eu colocar aqui também. Pô. Matemática. Para passar. Se você jogar matemática para passar, você vai encontrar o Instagram. E, ó. O Instagram do seu professor. Beleza? Troca o like. Se siga de volta, cara. Tranquilo? Seu professor precisa. Ajude o seu professor, né? A gente se ajuda, né? Eu te ajudo. Você me ajuda. Cara, eu vou te pedir outra ajuda para você, cara. Deixa o seu like, né? Ajude a gente. Deixa o seu like. Deixa o comentário nesse vídeo. Se você ficou comigo até o final. Se você gostou dessa aula. Beleza? Nos ajude também. Que a gente está aqui te ajudando aqui. Para você detonar tudo lá no Enem. Eu tenho certeza que com essas aulinhas aqui. Cara, você vai melhorar a sua matemática para o Enem. Você vai mandar muito bem. Se você utilizar a tríade do método MPP. Cara, você vai conseguir. A gente está te ajudando. A gente pede a sua ajuda, né? Deixa o seu like. Segue a gente lá nas redes sociais. Você vai ficar em dia com tudo. Tranquilo? É isso aí. Te aguardo nas próximas aulas aí, Enem. Beleza? Um grande abraço. Um grande abraço. E está aí, ó. Frasezinha aí, cara. Que eu sempre trago. Frasezinha excelente. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você. Onde deseja chegar. Beleza? Te aguardo nas próximas aulas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.